Oi, gente! Eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco. E sejam bem-vindos ao Birol Festa. É isso aí. Hoje é dia de fofocar de reality show aqui no canal, minha gente. Porque a fofoca de hoje é sobre o barraco que rolou nesta madrugada lá na casa do BBB, minha gente. A casa mais vigiada do Brasil pegou fogo. Ou ficou toda molhada, né? Porque a Lady Ellen, na verdade, surtou ali, jogou a mala do Davi na piscina e foi um rebosteio só, gente. Quando eu falo rebosteio, é com propriedade. A gente tem muita coisa pra fofocar, então bora descascar esse abacaxi. Partiu! Bom, ontem, como toda segunda-feira, tivemos o Sincerão, o jogo da Discord, desse ano, né? E que foi praticamente igual da semana passada, que eles tinham que ali formar a historinha sobre o BBB24. Não mudou muita coisa, né? Praticamente o mesmo jogo da Discord só mudou o cenário, né, gente? Exatamente. E, né, como já diz a Lady Física, né? Com a mesma dinâmica, os resultados parecidos vieram. Alguma coisa. A ordem dos fatores não altera o resultado. Eu nunca aprendi o Física, eu não sei. Enfim, foi a mesma dinâmica e os resultados foram parecidos. Que foi uma treta daquelas entre Lady Ellen e Davi. Inclusive, eles começaram a brigar já no Ao Vivo, né? Inclusive, a gente teve até o Tadeu esperando a treta deles parar pra eles continuarem a dinâmica. É verdade. Não, teve um momento ali que a gente tava vendo o Sincerão. De repente, ah, não, vamos olhar a treta lá dentro da casa. E aí, Lady Ellen e Davi pegando fogo dentro da casa. Aí corta pro jardim os tontos lá esperando pra fazer o Sincerão. E esquecidos no jardim, é o nome do filme, né, gente? Tudo sentadinho naqueles puff desconfortável de 25 reais. E esperando o Tadeu voltar. E o Tadeu e a gente, o Brasil todo. E o Boninho e a Ana Furtado. Todo mundo assistindo a treta do Davi e da Lady Ellen lá dentro da casa. Até foi bom de ver isso, né? Mas na Fazenda, né? Na Fazenda, eles ficam esperando a dinâmica ali da treta acontecer pra seguir em frente, né? É, e esperando muito, né? Às vezes, é umas três horas de espera. É bem ruim. O que importa é que depois do programa Ao Vivo, a treta entre Lady Ellen e Davi seguiu lá pra fora e tomou rumos inesperados, não é mesmo, né? É verdade. A gente teve ali, por exemplo, Lady Ellen cantando Peito estala, bate pepeito pro Davi. Peito estala, bate pepeito. E teve também o Davi imitando a Yasmin e a Lady Ellen, mandando ele tomar no c**o. Vai tomar no c**o, caralho. Vai garoto, vai tomar no c**o. O posicionamento dela, vai tomar no c**o. Ai, meu Deus do céu! Gente, sabe qual é o nome disso? Big Quinta Série Brasil. Ai, gente, deixa eu fazer um parênteses. Imagina você tá numa discussão, você tá na sua vida. Você não tá nem no reality show. Vida, comou, lá no trabalho. Aí vem aquela colega desgraçada querer discutir com você E aí, do nada, ela começa a peito estalar baixo, peito estalar baixo, peito estalar baixo, peito estalar baixo, peito... Mona, você é maluca? Não, manda ela ir cagar! Pelo amor de Deus, que maturidade é essa, Lady Ellen? E Yasmin depois fez igual também. Gente, o que que é do nada? Numa discussão dessa, todo mundo nervoso, o Brasil inteiro vendo E você começa a cantar xuxa só para baixinhos. Pelo amor de santo de Deus! Cadê a maturidade? Cadê a narrativa? Cadê o enredo? Lady Ellen não tem enredo, ela não tem do que brigar. Ela começa a cantar xuxa para provocar os outros. É sobre isso, mas que vergonha dessa garota nesse BBB, gente. Eu adoro assistir, né? É, a gente se diverte. No final das contas... Não, imagina! Aquela vizinha que a gente tem problema aqui, de repente a gente se encontra no elevador Ela começa a peito estalar baixo, peito estalar baixo... Shhh! Ah, vai cagar todo mundo, gente! Entendeu? Mas enfim, a discussão ficou nesse lenga-lenga aí, peito estalar baixo... Pra você ver que eu não brinquei disso. Eu não aprendi física, nem a coreografia da xuxa, gente. Como é que é? Façam aí em casa. Peito estalar baixo, peito estalar baixo, peito estalar baixo, peito estalar baixo, peito estalar baixo. Eu não peguei esse daí, eu não brincava desse. Sabe que você é mais velho, né? Você é mais velho, eu sou a geração xuxa só para baixinhos. Eu nem sei o que é nave, show da xuxa, paquitas, dengue, praga, não sei nada disso. É dos anos 80, né? Ah, é, eu não sei, eu só sei o nome, porque minha avó me conta, mas eu peguei assim, xuxa só para baixinhos do 13 pra frente, assim, de tão jovem que eu sou. Mas enfim, essa discussão aí de Lady e Davi e Yasmin também, né, seguiu por vários minutos, até que Lady Ellen resolveu cumprir uma promessa, não é mesmo? Vocês lembram que há sete dias, Lady disse que se Davi brigasse com ela novamente, ela iria jogar as malas dele na piscina? Bom, isso aconteceu e Lady cumpriu a promessa, vamos ver. Não sou baixa, agora eu vou ser subterrânea, que cata as tuas coisas aqui, ó. Subterrânea, vai lá tentar procurar mais coisas. Gente, o VT que a Lady Ellen fez desse arremesso de mala. E é legal, porque assim, se a gente parar pra pensar… Caraca, alguém jogou a mala de alguém na piscina no Big Brother, meu Deus! Ah não, é a Lady Ellen que levou sete dias pra fazer um VT que ela já tinha se programado, se preparado pra fazer. Gente, a Lady Ellen tá muito pobre de narrativa de enredo, de acontecimento, de história dentro desse BBB. E eu acho que ela tava pensando que ao longo desses sete dias, na cabecinha dela ficava assim Ah, eu acho que o Twitter tá esperando, eu acho que o público tá querendo que eu faça. E quando fez, quando jogou as roupaiadas tudo na piscina, molhar tudo no cloro, eu acho que ela deve ter pensado Nossa, o Brasil me ama agora, nossa, eu sou a grande estrela, a movie star do BBB24. E não, é a tontona do BBB24, sabe? A sem coesão, a sem história própria. Não, e tá tão vazio que a gente tá aí no décimo segundo paredão, e ela não ganhou um voto até agora. Ninguém ligou pra Lady Ellen lá dentro. Eu conheço ela, quem é ela? Porque ela é esquecível, ela é completamente esquecível. A Kelly, nós lembramos que nem no Sincerão, ontem ela foi lembrada, ninguém colocou ela no Sincerão ontem. Exatamente. Pra coisa boa, nem ruim, né? Exatamente. Mas ela ainda acontece, a gente lembra da liderança dela, né? Que é uma coisa marcante, mas a Lady Ellen não, gente. Ela tá sempre fazendo uma merda, ela tá sempre equivocada, ela tá sempre falando uma coisa. E quando ela vai tretar, ela canta xuxa só para baixinho. Tipo, quem participante é essa? E o pior de tudo é que ela sempre acha que ela sabe de tudo, ela sempre acha que ela tá certa de tudo. Ela sempre acha que a visão dela, o ponto de vista dela, o raciocínio dela sobre o jogo é o mais exato. E ela está sempre enganada. Ela tá sempre enganada, gente. Como que pode uma pessoa estar tão equivocada assim dentro do Big Brother? Eu não vejo a hora dela sair pra Thaís Versoas e falar assim, me dá a sua mãozinha. A gente precisa conversar. E o pior é que ela fez isso, teve gente no Twitter falando assim, Nossa, a Lady Ellen conquistou sua vaga na fazenda. Sério? Só porque ela jogou uma mala na piscina? Vocês acham que realmente que... É, bem que tá na fazenda, você não precisa de muita coisa comprar, né? Pô, mas o que interessa é que ela pegou e fez, né? Isso daí, a gente tava quase dormindo assistindo a treta. De repente, uma mala na piscina, a gente levantou, acordou, acendeu a luz, não é mesmo? Não, eu dei um pulo, foi um salto. Foi um acontecimento. Eu tava assim já aqui, ó. Aí quando eu vi ela descendo as escadas, meu amor, eu fiz... Mas a vizinha aqui já cutucou com a bengala. Porque eu dei um berrinho, eu dei um berrinho. Porque, gente, eu falei, gente, agora que vai acontecer! A grande vergonha da edição, e foi mesmo. E rolou, né? É. Bom, e essas malas na piscina foram desencadeando acontecimentos, não é mesmo? Sim. Por exemplo, Isabelle e Alane entraram na piscina pra pegar ali as roupas e as malas pro Davi. Mas acabaram tomando punições gravíssimas as duas por terem feito isso com o microfone. As duas entrou com o microfone na piscina e tomou 500 estalecadas cada uma. Inclusive, a gente, né, tem que lembrar aqui. Sim, vamos lembrar. Não, é bom lembrar, é bom lembrar. Que essa é a segunda punição gravíssima da Alane nos últimos quatro dias. Nos últimos quatro dias, ela perdeu mil estalecas de uma vez só. Não, porque foi roubar o copo do McDonald's, perdeu 500 estalecas. E depois, quando viu aquele monte de roupa dando sopa na piscina, correu roubar a roupa também. Entendeu? E daí, esqueceu até de tirar o microfone. Porque o desespero pra passar a mão em alguma coisa era tanto que esqueceu do microfone. Mais de 500 esteletas. Tem alguém falando que imagina se fazem isso com a Alane, jogam as malas dela na piscina. Começa a sair lembrancinha das fetas, assim. O celular, que eles tiram fotos lá dentro. Mas sabe aquele dummy que desapareceu na casa do bebê? Sai de dentro da mala da Lady Ellen. Ela pegou! A Lady Ellen não, da Alane. Sai de dentro da mala da Alane, assim, ó. Que ela pegou um dummy, gente, pra levar de lembrança. Entendeu? O Boninho não tá curtindo nada da Alane, gente. Mas se você já tá curtindo o vídeo aqui, ó, não esquece de clicar no like. Isso aí. Clica no dedão que tá pra cima. E se você acabou de chegar aqui no Virou Festa, aproveita esse momento para se inscrever no canal, senão você vai esquecer. Você vai, vai. Ah, não, depois eu clico. Não, clica agora, senão você esquece. Clica aí. E também já aciona o sininho. Porque aí, toda vez que a gente entrar na hora com uma fofoca novinha, você já recebe aqui uma deliciosa notificação do seu telefone. Aí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o bobozão, clicar e se divertir. E sim, a gente tá de par de vaso, sim! Pra lembrar você também que nossa lojinha está com uma baita promoção. Até 50% de desconto, sim! Até 50%. Gente, metade do preço, as roupas… Semana do consumidor, merece. É, merece, merece. Gente, é a grande oportunidade de você completar a sua coleção Virou Festa. Por isso estamos vestindo aqui o uniforme, o manto sagrado dos abacaxiques. Exatamente, gente! Quer reconde na tela? Link na descrição. Agora, bora fofocar! Partiu! Bom, enquanto tudo isso acontecia, estalecadas e a Loni perrubando uma pecinha de roupa ali, a colar, Davi ficou muito mexido com isso que a Lady Ellen fez, né? Logo em seguida do rebosteio todo, ele tentou ir no confessionário pra falar com o Boninho, pra denunciar e pedir a expulsão de Lady Ellen por sua provocação, seu comportamento, né? Gente, mas ele foi com vontade, ele apertou a campainha do confessionário ali, ó… Ele tá na briga, mas… Bateu na porta, tentando, ele tava querendo ir lá, ele tava querendo falar com o Boninho. Boninho nem lá tava, gente. Boninho já tinha ido embora, tinha acabado a expediência dele. Já foi jantar em casa, tudo bem, né? Já tá, foi ver a Ana Furtado, a Ana Furtado tava chateada no Oscar, né? Acho que ele tava preocupado. Deu tudo errado pra ela no Oscar. Deu tudo errado pra ela no Oscar. Pra Barbie e pra Ana Furtado, deu tudo errado. E aí o Boninho foi pra casa, né, gente? Pra consolar a Ana Furtado, né? Será que Ana Furtado tem a ver com a Lani? Esse sobrenome, Furtado? Não sei. Mas enfim… Aí… Eu sei que o Davi, gente, ele tava enlouquecido pra ir desabafar com o Boninho no confessionário, falar que se sentiu agredido, entendeu? Que a privacidade dele foi violada… E aí ninguém atendeu a porta, né? E foi isso até hoje de manhã da hora que ele sentou na frente do confessionário agora de manhã pra esperar o confessionário abrir porque ele tinha muito ali pra falar, né? Exatamente. Ele foi insistente. Ele foi, né? Ele não desistiu, é. Bom, e, né, sobre essa denúncia que ele faria no confessionário, a gente tem que lembrar que na semana passada, na parte 1 dessa treta toda, né, quando a Lady Allen também brigou com o Davi, ela chegou, segundo ela mesma, né, chegou a perguntar no confessionário se ela poderia realmente jogar as coisas do Davi na piscina e que ela foi liberada ali. Disseram que não seria caso de expulsão, né? Inclusive, ela mesma chegou a falar isso pro Davi enquanto ele tava na portinha do confessionário. Vamos ver. Você poderia fazer isso? Eu posso? Já perguntei antes de você ir. Pode fazer isso? Pode! 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 Gente, isso aí, gente, eu acho que a gente, com Lady Allen, a gente tem… Vamos ver a parte boa. Tinha os participantes, ao longo desses 24 BBBs, tem os participantes que fazem um VT, tipo a Lani, né? A Fernanda zoando a Lani como chora, né? Que ela faz assim, dá aula no espelho pra ver se tá bom. Daí ela chora mais, ela fica mais triste. E aí, isso é VT. O que Lady Allen fez sobre jogar as malas do Davi na piscina não é VT, amor. Sabe o que que é? Coreografia. Porque ela ficou uma semana ensaiando, entendeu? Aí o povo tá falando que ela vai pra Fazenda? Não, ela vai pra Dança dos Famosos! Não, porque ela não é famosa, né? É, não vai ter nada pra Lady Allen. Porque, gente, ela ficou ensaiando, ela ficou pensando… Mas eu fico imaginando os Divertidamente da Lady Allen pensando como é que ela ia fazer e que momento que mala ela ia pegar. A mochila ou a mala grande, a mala de mão ou a mala… Porque ela ficou uma semana pensando isso e depois achou um momento pra encaixar. E ficou horrível! Ela teve uma semana pra fazer e quando foi fazer, fez errado. Mas eu acho que vale uma medalhinha de honra ao mérito, porque pelo menos ela fez. Porque o que tem gente lá dentro que fala… É verdade. Eu vou fazer, eu vou pedir pra… Eu vou… Na minha família também tem gente que faz assim. E pelo menos ela fez o eu vou fazer e fez. Exatamente. Não merece um aplauso. Não fica aqui comendo miolo nosso e na verdade não faz nada. Exatamente. É verdade. Ela foi lá… Ela entregou. Averigou, estudou se ela podia fazer mesmo, tirou dúvidas, não é? É verdade. É aplicada, ela é disciplinada, né? Ela é disciplinada. Inclusive, por falar nessa parte 1 da treta que foi há 7 dias, né? Nesse mesmo dia que a Lady Allen disse que foi no confessionário perguntar se ela podia fazer isso, teve até o próprio Boninho dizendo naquele áudio pra casa toda que valia tudo lá dentro, menos agressão. Inclusive, eles poderiam até colocar a cadeira na frente do amiguinho, se eles quisessem, como o próprio Boninho disse, né? E foi aí que ele começou com essa história de justiça do Parada Baixinha. O pessoal evoluiu da dança da cadeira pra peito estalar baixo, pra peito estalar baixo, entendeu? É o Boninho, gente. É tudo Boninho. Boninho que é culpado de tudo isso aí. Esse rebostei que acontece, ele que joga ali, ó, ninguém nem sabe, mas é mensagens subliminais. Mas olha, gente, e se discar, se virar o disquinho ao contrário, igual a Yasmin fez com o Cristal, hum, que loucura. Mas enfim, indignado que Lady Allen não seria expulsa pelo Oquefess, Davi passou a madrugada confabulando o que ele poderia fazer pra se vingar da Lady, né? Ainda no pretexto de que a produção não ia fazer nada com ela, ia passar um pano pra Lady, e que então ele faria pior se isso não dá punição, né? E daí nesse brainstorming do Davi, né? Ele chegou até a colocar cocô no travesseiro, jogar xixi na Lady Allen, vamos ver o que ele disse. Gente, sinceramente, eu tô pensando aqui. Eu posso pegar, cagar num saco, passar no travesseiro dela. Tô falando sério, só pego o pesado. Fazer xixi em uma vasilha e ficar guardando xixi, 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 xixi. Derramar tudo na cama dela, pra quando ela deitar, tá tudo melhor de xixi. Igual de jogar na cabeça dela, entendeu? Tô fazendo, tô falando sério. Espera ela dormir agora e jogar um balde de água todo nela. Não, tô falando sério mesmo, tô falando sério. É, vamos dizer assim que… Bom, 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 não é. Mas seria uma delícia de ver, né, gente? Não é assim uma coisa… Ah, vai ficar bonito? Não vai, mas seria tão legalzinho, né? Ai, eu não sei. Será que ele toma muita punição? Não sei, será que tem alguma coisa no manual de pré-BBB, assim? De tipo, se eu jogar xixi na cabeça da minha coleguinha, eu… Né? O que tem lá é não roubar as coisas. Aí tem, não furtar objetos da casa das festas, materiais das festas, não pode. Agora, eu acho que não tem ali nada sobre… Se eu fizer cocô e passar na cara da minha amiga, entendeu? Se eu juntar 3 litros de xixi e jogar no travesseiro dela, eu sou expul… Eu acho que não, gente. Eu acho que não. Inclusive, falou algo aí de furtar, né? A gente tem que apontar que nessa mesma conversa do brainstorming do Davi sobre o que fazer de vingança… Aham. A Lani tava nessa conversa e ela tava ali… Ai, Davi, não quero dar ideia, mas se eu quisesse me irritar, eu pegava minhas maquiagens e destruía. Vamos ver como que ela falou isso pro Davi. Mas, por exemplo, se o Davi quisesse me irritar, pegava minhas maquiagens todas e destruía todas. Isso muito mais fácil que roupa. Não tô dando ideia. Eu tô jogando no ar. É maquiagem, tá? A gente quer mulher com maquiagem. Maquiagem, eu ia virar cavalo do cão. Olha que malandrinha, gente. Não quero dar ideia, mas… Mas por que você não vai lá e destruir as maquiagens dela tudo? Ela dando ideia… Ela é o demoninho, né? Ela é, né? Não tem aqueles desenhos animados que vê o anjinho aqui e o demoninho aqui. Aí o anjinho do Davi é o Matheus, né? Não, não se iguala, não se rebaixa. Aí a Lani… Ai, se fosse comigo… Aí quebrava todas as makes dela. Ela é muito suja, ela é muito malandra, tombadinha, né, gente? Na verdade, se fosse ela, ela ia pegar a maquiagem da Lady Ellen. Ela ia levar… Exatamente, ela ia furtar. Ela ia levar de… Ai, briguei com a Lady Ellen. Vou pegar um batom dela pra levar de lembrancinha dessa treta. É isso que ela ia fazer. Ai, gente, eu tenho uma vergonha dessa menina. Ela é tão patética, tão patética. Eu sei, eu falo disso todo dia. Aguentem, aguentem. Porque vai ser assim até o final, até ela sair. Então não vai ser nem tanto mais, né? Gente, vocês viram ela falando da Tina? Que a Lady Ellen jogou a mala do Davi na piscina. Daí ela ficou falando. Ai, ela tá fazendo isso só porque a Tina fez isso no BBB2. Ai, um beijo pra Tina. Arrasou, maravilhosa. Porra, não foi a Tina que fez isso. Quem fez isso foi o Fernando Fernandes com as malas da Tina. Quer falar, fala direito. A Tina foi da vida, a situação. Exatamente. Não tá nem sabendo o que tá falando. Não tava nem aqui no mundo pra falar. Porque BBB2 foi o quê, gente? Eu nem sei. Eu não tava também… Quem me contou da Tina foi minha avó. Eu não… Você viu na fita, né? Eu vi no DVD. O que que é fita? Fita é aquilo que a gente amarra no cabelo. Mas enfim, o clima, né? Se instalou aí e foi esfriando. As pessoas foram dormir. Mas Davi seguiu pensativo pela madrugada. Chegou até a chorar lá fora. O mamãe se escondeu ali pra chorar. Até que hoje de manhã, Davi amanheceu enchendo um balde com água da piscina pra jogar na Lady Ellen. Ele ia fazer isso. Ele ia. Mas acabou tomando um aviso da produção e teve que desistir. Vamos ver. Ah, ela pode jogar minha roupa na piscina. Sabe o que que é isso aí? Ele resolveu encher esse balde bem na hora de folga do Boninho. Bem no intervalo do Boninho. Porque se fosse com o Boninho na central de controle, ele ia falar… Deixa. Não vi. Deixa. Ai, não vi. Nossa, ele dá pra fazer isso aí. Tava olhando a câmera da Raquel, perdão. Eu acho que o Boninho ia deixar, gente. Porque ia ser sensacional, ia ser épico, ia ser épico. A minha dúvida é, será que ele ia jogar água com a Lady Ellen na cama ou ia jogar água na cama da Lady Ellen? Acho que com a Lady Ellen. Com a Lady Ellen. É, mas aí ele ia poder se prejudicar, né? Ah, mas eu acho que… Eu acho que envolve a casa, sabe? Assim, ia prejudicar a casa. E ela ia danificar a casa, sabe? E tipo, molhar a casa? É. Não pode molhar a casa? Ai, é feita de açúcar a casa do Big Brother. Eu acho que não pode. Tipo, eles não podem quebrar a copa. Outro dia, ele molhou a casa inteira de coro. Quase matou a Vanessa Camargo naquele dia, lembra? Que ela ficou… Ai, ela quer matar a gente? Quer matar a gente com o tanto de coro que tá jogando aqui? Agora não pode jogar uma aguinha? Eu acho que não. Acho que talvez se a Lady Ellen estivesse dormindo lá fora, na grama, ele podia jogar. Mas não pode jogar no colchão da cama. Bom, então tá fácil pra ele. Porque a Lady Ellen dorme em cada canto, porque naquela casa ela tá dormindo. Se ele pegar um de olhar… Aqui, ó, pá! Foi, aconteceu. Mas enfim, tá rolando essa revolta toda do Davi lá dentro. Mas tem revolta aqui fora também, não é mesmo? É verdade. A esposa do Davi, por exemplo, já se pronunciou no Instagram sobre a situação toda. Sim. Mas ela não se pronunciou na verdade, né? Ela postou ali um quadrado preto e disse, não existe imagem nem palavra. Eu achei bacana, parece um meme, né? Não existe imagem nem palavra. Sim, não existe. Nem imagem nem palavra. Analisem o post, gente. É profundo, é poético. Tá sem palavras. Mas o sentido de só fazer entrelinhas, é melhor a gente deixar isso claro. E digo mais, até mesmo pessoas famosas se pronunciaram na situação… Jura, eu adoro famosos, nunca vi famosos! Sônia Abrão, por exemplo, foi até seu Instagram, postou ali o vídeo do momento da Lady Jerem jogando as roupas de Davi na piscina e se perguntou, né? Humilhação sem punição, Lady joga roupas do Davi na piscina e não vai pagar por isso? Tá, e os famosos? Soninha. Ai, a Sônia? Ah, tá. Tá. Ai, gente, então, essa é uma questão, né? A Sônia falou, e é verdade. Será que a Lady jogar as maladas da Davi na piscina e fazer esse show todo, ela sai… Tipo… Ah, tudo bem! Tá tudo numa boa? Ou será que ela deve ser punida por isso? É a grande pergunta. É a grande pergunta que o Brasil tá fazendo nesse momento. Não é a gente aqui, não é só você aí, não é só a Sônia colar. É o Brasil. O Brasil quer saber. A Lady vai se ferrar ou não? É o que a gente quer saber de você. Qual é a sua opinião a respeito disso? Você acha que a Lady deve levar uma puniçãozinha, uma estalecada? Ganhar um copo do McDonald's? O que você acha? Dependendo que até o momento nada aconteceu, né? Até o momento dessa gravação, né, gente? Você sabe como é que é. De repente, a gente tá lançando um vídeo… Ah, é aqui! 150 estalecamentos! Conta pra gente! E quando você vai fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag Boninho, volta pro trabalho! Que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai ficar o seu comentário com um lindo coração. Isso aí! E não esquece de seguir o Vídeo Festa também no Instagram, que a gente tá por lá colocando bastante conteúdo pra você. Sim, inclusive, era a Rikma subindo namoro, né, gente? Que é a fofoca que a gente já tinha cantado da bola aqui, ó, faz tempo. E, ó, aproveita também pra seguir os nossos perfis pessoais, o Instagram do Titi e o Instagram do Tchandeko. E não esquece de passar na nossa lojinha também, ó. Que é recode na tela, link na descrição. Gente, desconto de até 50% na lojinha. E é só até sexta, hein? Sim, gente, aproveita pra completar a coleção. Por isso que a gente veio de uniforme de abacaxi, pra lembrar vocês, abacaxi que é a promoção. Enquanto você dá uma olhadinha na nossa lojinha, aproveita também pra fazer uma maratona, Vídeo Festa, com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente, não vai embora agora não, né, gente? Fica, já vai pro próximo vídeo, porque a gente já tá lá esperando com mais fofocas e essa energia muito caótica que só tem aqui no Vídeo Festa. Então, um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau! E aí